Com direito a refrigerantes, salgadinhos e bolo de aniversário, a comemoração aos aniversariantes dos últimos dois meses foi uma verdadeira festa. Douglas Gianotti, diretor-presidente da instituição, conta a importância do resgate de encontros como esse. Hoje eu estou aqui duplamente representando a Unifev na condição de presidente e hoje também eu sou homenageado porque eu sou aniversariante do mês. Acho muito legal, muito bacana essa confraternização com os nossos colaboradores, esse estreitamento desses laços é muito positivo para a Unifev. E no momento da festa teve também colaborador fazendo aniversário. O reitor da Unifev, doutor Oswaldo Gastaldon, fala sobre a comemoração em dose dupla. Hoje a gente está aqui com felicidade dupla, pelo fato de sermos colaboradores, participarmos de uma equipe tão bacana, tão maravilhosa e um lugar tão gostoso de trabalhar quanto é a Unifev. E agora também, abrindo mais um capítulo da minha vida aqui como aniversariante também. Reuniões como essa são muito importantes para o dia a dia de trabalho na instituição, momentos de celebrar a vida de todos que fazem parte da história Unifev. Trabalhar não pode ser só trabalho, só entrega, só resultado. Também é relacionamento, também é troca, também é carinho, também é afeto. E aí a data mais importante da nossa vida é a dita do nosso aniversário. A maioria das pessoas gosta muito, então a gente comemora e a gente está fazendo isso com o maior carinho. A gente organiza e convida as pessoas para realmente comemorar a sua vida.